Sextora Sextou Com a mensagem sua dizendo que acabou Tive que ler, foi bom enquanto durou Assim na lata, com poucas palavras Sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com a minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então toma E você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Eu vou estar com seu fim de semana E depois não reclama O que eu ia ficar Vou pensar E depois não reclama